Osana, Osana, o anjo que morirá Osana, 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 o anjo que morirá Osana, 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 o anjo que morirá Osana, Osana, o anjo que morirá Osana, osana, o anjo que morirá Não pagás, não portás Amém. 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 E nos livrares é a do que o Senhor Próximos caminhos e aleluia Sou a a o outro e ele Sou a a o outro e aleluia A vitória é a nós Amém. 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 Ele nos se diz, prevemos-viel que tu és amor, oh Dio, amarei-me-me-lo-en-sang. C'est-a-se ver, então, graças-y-oh, que se môme a venu. Nos santos e-nou-viel, nos campos e-sangos, nos santos e-nou-viel, nos viennes de chanter, tout a bien, tout a bien, avec Jésus, tout a bien. Vamos ao Seleure. rock. Alla conta da nos santos e-nou-viel, anos, a-nou-va- journalism. do todo o que é da ao Seleure, a-nou-viel, nos santos e-a-nou-viel, na mí ninguno-ve-sel cyberdemén an privatizator, a senpertal contempla, amarei-me-lo- double, daquele, mor 여러분�� BOX, só emaginação e-tremet sphere, shes imigna paixãoío-viel, arms, imigna Grüfe, E depois, com segurança, bendição, riê-me de uma viva, não a viva de uma viva de uma viva. O que é nós? Pelo menos de 10 anos, ele te manda uma coisa. O que é consciente de uma viva, não é? Não. É amor para nós. No Rio de Janeiro! Ele divino uma viva, que você se lige que ela não reticione. Elas nos bolarem de uma viva. É verdade, quando a viva da vida realmente, 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 é esse atame o meu personal. Que xeoliman, unir Souls A, que soa a dinheiro, a xeolão entre o mundo que vai per�도 pode haver uma viva. Amém. 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 1 Jean, chapitre 4, Vraiment. Oh, nos divons de Dieu, Vraiment. Vraiment, nos sentimos Nécessité. Vraiment. 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 é de Deus, e quiconque ame é né de Deus e conhece Deus. Celui que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus foi manifestado em nós, porque Deus envolveu seu Filho único para que nós vivamos por Ele. E esse amor consiste não apenas em que nós temos amado Deus, mas em que Ele nos amado e a enviado seu Filho como vítima expiadora para nos pecados. Bem-aimados, se Deus nos amado assim, nós devemos também nos amados nos outros. Personne n'a jamais visto Deus. Se nós nos amamos nos uns nos outros, Deus devemos em nós e seu amor é perfeito. Nós conhecemos que nós devemos em Ele e que Ele devemos em nós em que Ele nos deu de seu Esprit. E nós, nós temos visto e nos attestamos que o Pai enviou o Filho como sauveiro do mundo. E nós conhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus devemos em ele e ele, E nós conhecemos o amor de Deus e nós temos conhecido o amor que Deus tem para nós, E nós conhecemos o amor que Deus tem para nós, E nós temos conhecido o amor que Deus tem para nós e nós temos conhecido, Deus é amor, e aquele que demeura de amor, demeura em Deus, e Deus demeura em Lui, tel ele é, tel nós somos, tel ele é, tel nós somos. Nós somos, também em este mundo, é por isso que amor é perfeito em nós, para que nós tenhamos de segurança aos dias do julgamento. A crainte não é de amor, mas o amor perfeito banir a crainte, porque a crainte é um chato, e aquele que crainte não é de amor perfeito em amor. Para nós, nós l'aimamos, porque ele nos amou, o primeiro. Se alguém diz que ama Deus e que ele haia seu irmão, é um menteiro. Quando ele não ama seu irmão que ele não ama, como ele ama Deus que ele não ama? E nós temos de Lui esse convidão que aquele que ama Deus, ama também seu irmão. C'est vraiment notre saison d'amor, que débuta jeudi a, jusqu'au 16 mai, Dieu voulant, 21 jours, para nos baptizar de l'amor, e nos cair avec assurance, bon Dieu va touchar com oi, noi, 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 noi. Deus é amor. Unha bagaça que, bon Dieu, revela-meu, cê que, gen, anpil moun, ki pa konen si ou pa remen un tel ou un tel. In de samman, you pense que you remen o moun, men, deep inside, andan, ganti problem. Tout le fwa kou rwen, ou remen kritike you moun, ou remen blame you moun, pou sal fe. Imagine ou, ou ankontre you moun, premi parolo, pou ki sa ou fe sa. Dok, nou te fèr, ou ti passe avè ou, nan apokalips, e soutou, nou te debite, avèk, kele set let, os eglise, koman ke, malgré, jesu kri, ganti problem, avèk kele kele l'eglise, men, li komplemente ou dabor, li, prépare ou dabor, frem semyo, hurt someone, on ne blese pa la persoan imi, cê sa mou toujou apran. Moun kore mea, ou babdi l'bagai, ki pou kras ekel. Nan sezon damon, si la, nou ta souhaité, ke nou tout appranne, e compranne, sa kiri l'e l'amon. Mes frères, mes soeurs, ebi matin, moué, a, réveillé, d'une manièr, atristé, pou ki sa, e, se pa mouèm, selemann, moué, apil moun nan lis la, ki le ve parey. Passe ke, yo pa jwen, vreman, ou teren, pou yo plante l'amon. Sante yo ta plante l'amon. Semans l'amon, nan ou mèm, men, ou pa jwen, teren, pou plante l'amon. E nou kouèk, ga pil moun ki moun ri, avek panye l'amon, seman, san an mèm, ou pa jwen, jouen, oportunite. Alor, se sa, ki, fem tris, paske, moué, ke, ga pil moun, ki gen l'amon, nan yo mèm, men, yo pa jwen, teren, pou yo plante l'amon. Environnement, pa, bay, opportunite, pou yo te kapab, plante l'amon, kouken a yo. Yon, pe, go, defi, ke, l'humanite, antier, a, fe, fas, se, loske, ou dre, bay, l'amon, a, men, moun, ki, pa, merite, recevoi l'amon. Men, moun, ki, pa, vle, recevoi l'amon. Ou dre, planté, l'amon, kan mèm, a, sa, son tâche, ki, dieu. E, nou, kwen, ge, l'amon, vreman, ki, naturelman, ge l'amon, an de dan yo. Mange, ke, ou, kwit, se, mange, d'amour. Parol, ki, a, pale, se, parol, d'amour. Ou, yon, salutasyon, son salutasyon, d'amour. Yon, apel, telefonik, son, apel, d'amour. Dok, li, ne, an, d'an nou. Il, fo, ke, nou, metel, an, aplikasyon. Mem, le, teren, an, difisil. Kon, kon, be, moment, ki, taren, implante, l'amou, nan, piti, ti, yon, pa, jwenn, oportunite. Me, frère, e, messeur, continuez, de l'amour. Paske, dieu, et, amour. Gele, fwa, ou, sati, ou, ta, di, mon, pa, jwenn, sa, pou, di. Gele, fwa, ou, sati, ou, ta, fe, mon, pa, jwenn, sa, pou, fe. Gele, fwa, mo, a, la, li, te, an, dudan. Li, pi, fasil, pou, mo, ki, pa, bon, soti, ke, mo, ki, bon, soti. Ou, pa, fwa, ide, kombien, de, fwa, ou, bad, bouchou. Pou, ta, fe, lot, nan, konne, kon, man, kou, remeni. Kombien, fwa, ou, bad, bouchou. Me, ou, sati, ke, eske, teren, apre, se, voile. Eske, so, so, waldia, vrema, abjwenn, nou, bon, resseption. E, me, kan, men. E, sotou, me, frer, messe, los, kou, apre, men, remen, sa, kondisyon. Se, bien, malouzman, dan, not, sosieté, yo, ou, lamo, yon, sel, direksyon. Ki, vin, fe, ke, ou, ti, jan, ap, mamote, pou, ta, di, yon, lot, kou, remen, pas, ke, di, gen, tendans, yon, lot, direksyon. Me, li, tabon, pou, ke, yon, di, lot, koman, ke, yon, remen. M, konen, wese, yon, pil, me, mwa, pa, kasouti, lap, prentan, se, pon, bagay, ki, fasil, se, pon, taj, ki, fasil, lap, prentan, men, nou, asure, an, van, 21, jou, sa, rive, wap, ge, opotunite, pou, dil, san, kasouti, an, van, 21, jou, sa, rive, wap, pratik, la, byesur, wap, kapap, dil, sans, hizitasyon, okun, m, konen, landan, mel, pa, kasouti, m, konen, landan, mel, pa, ap, pran, la, ru, kon, kon, be, moun, ko, te, ka, di, yo, ko, remen, yo, te, yo, I, love, you, te, yo, joutem, me, si, peut-être, yo, kapral, di, fre, man, peut-être, yo, kapral, no, lot, direksion, peut-être, yo, kapral, no, lot, sens, mais, l'amon, c'est l'amon, ka, du, et, amour, un, je, chapitre, 4, verset 14, verset 18, lido, la, crainte, n'est pas, de, l'amon, me, l'amon, parfe, bani, la, crainte, bak, arrive, dans, position, pompe, sa, wal, di, sa, wal, fe, du, e, fo, konfiance, pas, ke, yun, bélefis, ki, gen, l'amon, se, ke, moun, sa, o, med, fe, konfiance, di, pa, kraso, di, pa, briseo, di, pa, det, yo, di, pa, formal, parce, ke, l'amon, ne, fe, rien, de, mal, hon, net, on, ne, bles, pa, la, ime, su, reme, moun, nan, wap, meg, shok, wap, as, su, e, ke, li, vif, bien, ke, lin, yon, atmosfer, bien, wap, kase, ke, nou, pran, antre, den, ap, prier, nou, tas, kwete, ke, se, vete, un, jou, set, ou, se, zon, d'amon, kapab, vreman, pote, ap, pil, reme, nan, kèr, pou, tout, entourajou, sak, pi, di, a, se, ke, mem, lo, pa, jwen, fò, bay, mèm, lo, pa, jwen, il, fò, ko, bay, l'amon, li, pa, fasil, e, semen, sa, nou, di, ou, ke, nan, pas, semen, nan, pas, semen, pou, nou, apren, fè, moun, komplimant, yon, nan, bagay, ki, a, montre, ou, moun, ko, gen, l'amon, kèr, pas, ke, sistem, yme, an, gen, fò, li, pav, le, bay, menti, nan, di, kèr, sa, moun, ko, pare, mè, an, pare, mè, fè, l'amon, plus, a, kritike, l, tout, sal, di, pa, bon, tout, jen, pal, le, bon, tout, jen, mach, pa, bon, tout, le, fò, kèr, jwenn, sin, sa, nan, ou, mèm, kont, l'ot, se, ke, pa, reprezante, dan, sa, ve, di, ke, mou, ko, kabab, di, nou, kwe, avek, asurans, bon, die, de, getan, ekri, nan, vokabil, le, kèr, bon, die, getan, ekri, nan, vokabil, le, kèr, e, nou, ti, bon, di, merci, nou, e, gret, an, pil, a, chak, moun, nan, moun, ki, so, ap, puishans, san, ki, pakab, koutel, lakxalman, paske, a, kose, zon, ti, rezon, technik, men, sa, va, rizud, dan, zon, nestan, nan, pral, prier, bon, die, po, ke, bon, die, fe, kre, kwe, kwe, la, moussa, kwe, la, prisholal, kapab, vreemman, installe, nan, la, e, e, mouen, 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 pafon ide, konbien de froid, e, la, nan, mouen, mouen, pou, m'exprime, men, nou, patare, reme, yon, nou, lot, pran, direksyon, diferat, men, vreemman, nou, gen, reme, nan, kwe, chakren, moun, e, y, 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 ki, barre, out, la, vreemman, men, nou, wwe, ke, tout, kondisyon, réunie, pou, ke, nou, kapab, apouché, ve, la, restauration, semen, sila, van, semen, de, kompliment, en, s'kwete, kwe, nou, e, te, kwe, an, pil, moun, get, an, fe, lot, kompliment, nan, ju, j, di, e, kompliment, an, pyl, a, toute, félicitation, te, j, non, félicitation, special, des, deux, de, nos, filles, je, di, a, kwe, man, f, non, f, kwe, nou, rejoui, e, padan, kwe, 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 ta, passi, un, ti, moment, triste, e, c, deux, message, vraiment, rejoui, kwe, kwe, e, me, di, bon, dieu, merci, pour mes filles, bien-aimées, nous, prie, bon, dieu, afin, que, bon, dieu, va, créer, l'amour, de, d'un, kwe, y, 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 Amém. 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 Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Dieu, notre Père Céleste, en Jésus-Christ, notre divin Sauveur, toute lourange et toute gloire pour nous-mêmes, Seigneur, qui a nous l'opportunité pour nous en présence. Nous connaissons tout ce qui a rapport à nous-mêmes, c'est l'amour, parce que nous-mêmes, c'est l'amour même. Nous décrétions 21 jours comme saison d'amour. Nous connaissons plus de l'amour que l'amour, dans l'amour pour l'autre. Nous vérifions comment ça dure lorsque nous nous faisons face à la l'amour. Nous connaissons comment ça est drôle lorsque nous 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 faisons. Nous connaissons comment son déception lorsque nous nous avons cherché l'amour. C'est plus la haine. Et c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons une opportunité pour entraîner le peuple dans l'amour. Pour nous entraîner dans notre vision, dans notre conception. Pour nous comprendre vraiment la réalité d'être appelés enfants de Dieu. Nous avons vraiment des années de conversion, baptisés. Mais qui, production, qu'est-ce qu'il y a dans nous? Nous se fait lecture dans 1 Jean chapitre 4. Nous voyons que la crainte n'est pas de l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. Nous voyons aussi bien dans Colossiens 3 verset 15. L'amour est le lien de la perfection. Nous voyons aussi bien dans Matthieu 5 verset 44 jusqu'à la fin. Mais, si nous voulons être parfaits, il faut que nous sommes capables de remettre sans condition même ceux qui nous haïssent, qui nous persécutent sans cause. Le travail est beaucoup plus délicat que les gens que nous veulent. Il y a des fois faits. Mais l'amour, c'est une déclaration spéciale que nous avons créée en dedans. Dans Matthieu 13, dans Jean 13 verset 34, nous disons que nous sommes comme un nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment yoniblique que nous sommes capables de Clare de compte notre chrétien, si non pas beaucoup de bon mari ? Comment yon Switzerland se financerait notre chrétien si ma damman ne vous peut pas parler de la carrière pour le mari ? Si mon mari ne vous fait pas parler de la carrière pour l'amour ? Si leourdien ne vous fait pas miller des autres quats-leurs ? D'ailleurs, c'est l'amour qui fait que nous vous empêquons nous pour nous affecter en fait. Depis que nós temos amor, é que nós habitamos em dentro. Se o Pai é um problema, que diz que não é assim, que não é assim. Na radio-puissance, é porque nós sentimos necessidade. E isso que nos attiremos muito mais. C na Romênia, capítulo 13, versículo 12. A noite avançou, o dia aproximou, para nos deprimir nos oeuvres de ténébre, para nos capazes de colocar nos oeuvres de lumières. L'amour é a lumières. Nós vivemos na realidade para que nós comprenamos a verdadeira significação do amor. Não há nada de charnel de amor. Porque o amor é puro. O amor é sacré. E o amor é Dieu lui-meme. Depis que nós temos amor, nós temos que fazer muito mal. Porque o amor, lá. Plus tard, a 9h, nós temos que fazer muito tempo para ensinar nosso avanços. Porque nós temos que fazer muito tempo para ensinar nosso avanços. Mas nós temos que fazer muito trabalho. Para nos capazes de compreender, necessitar que nós temos que fazer muito tempo para ensinar nosso avanços. Nós temos que fazer muito tempo para ensinar nosso avanços. Nós temos que fazer muito tempo para ensinar nosso avanços. Nós temos que fazer muito tempo para ensinar nosso avanços. Fonke mwen. Mwen vle sa, Seigneur. Mwen vle remen tout moun. Mem mes ennemi. Mem mes adversaires. Que parol terrib pa soti nan bouch mwen kout person. Que parol blesante pa soti nan bouch mwen kout person. Que andam kapap soti de parol edifiant. Que va ede un lot konstrui, un lot nou pata jamb remen rive nan position pou nou detrui yun lot. Nou pata jamb remen rive nan position pou nou e un ap kriye a koz don aksyon ke nou fe kipabon. Pou nou e un blou ap soti nan zuel a koz de un parol ke nou di kipabon. A koz de un texte ke nou ekri ki ofense la ve yun. E se tout froid sa rive nou nou nman do pardon. Parce ke se pa volonté pa nou du tou pou nou blese person. Parce ko pa vle sa. Ou vle ko pititu yor rete pititu soa vive nan nou. Vreman nou vle démontre, nou dhwe démontre prezansou nan nou. Bon dieu, ou konen foun kè mwen. Konen dizey ou kè mwen. E chak gwen mwen ki la a kap kouté Vremen syo apil pou yor. Ke chen dam mwen sa a kapab kreye E ke sete fami puisans kapab yon fami dam mwen. Ou tla pa fasil. Me avek prezansou nan la vin nou nou va reussi. Selyste pèr, mwen syo api mwen syo api mwen syo api kè mwen syo api ki te santi nesecite ki pou te ofrim yon parol vreman ki te gwen kèm juna jodhia. E m konen se pèr gen lot akor ki bezwen mwen syo api nan viyo. Ou fè nou yon jan ou fè lom yon jan se avek l'amou ke lmache paske souf ki nan nou se nan ou ke lsoti. Nampre ou moun ki satil alèze nou teritroi de hen. Nampre ou moun ki satil bien nou nampre ou moun ki satil bien. Nans zon de mouvese vi, de kerelle, de dispute, de déception, d'humiliation. Mwen tout moun en chénéval. Tout moun en chénéval. Yon remè viv nou atmosfè damour. Paske kou kre nou dan amour. Supsans ki fè nou. Se sosété a gâte l'homme kon sa ki fè ke vin gen bandi kap tue moun. Ki fè ke gen moun kap fè moun mal. Se pat et asho sa du tou de la kreasyon. Ou loske adant te wè ev kom yo kreasyon premier ki kreye apre li mèm fin kreye. Dit te di sa se los de mezo e chèr de ma chèr. E parol ou di jamen perso na hai sa propre chèr. E sa fe ou vle pou que yun vive nan lot yun compren lot ou di pleure av di pleure po nou rejui av ce qui se rejouis gong bagai loske go atmosfère d'amour le ciel rejoui le ciel content loske un kouba bien marcher loske un amiti caper sou principe d'amour vraiment le ciel rejoui et nou mande ou sem pèr ou va ede nou tout gen bagai ke nou komanse fe e gen lot kap vini pou nou fe pou nou kap ab kreye se chan d'amour chan d'amour se chan d'amour gong bagai ke frem avek sem yo dwe kreye gong bagai ke frem avek sem yo dwe fe gong bagai ke sem avek frem yo dwe evante pou ke set atmosfer d'amour kapab reyel nan viron man il fo ke maman avek pitit yon di lot yon reme yon reme lot il fo ke nou men ka vive se moment precye as se ke se 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 te gen am vreman padab ge tchal support padab gere le nan kot padab gen kritik negatif padab gen sa du tout padab gen sa pas pas na pas se pere de positivité po ke tout negativité kapab sauti nan no me no kote sou saint pere po nos frere nos so k k Ele está com nós para viver esse momento precioso que você mesmo criou, que são 21 dias capazes, 21 dias de aprendizagem, de amor. E quando você abraça o outro, para nos conhecer a sabedoria. Quando você abraça o outro, para nos conhecer a sabedoria. É uma razão primeira que nós temos criado o Campo dos Anjos. E nós nos agradecemos, porque nós temos os Anjos assíduos, os Anjos que realmente nos remuneram aos alentours de nós mesmos, que nós não pagamos nenhum doutes, porque nós criamos o consenso. Bênis para nós mesmos, São Jésumene, São Jérômeine, São Claudete, São Calonge, Elevê Calonge, Jonathan Calonge, Bênis para nós. Bênis Joan, David, Kellen, Ariel, Melody, Bênis Eden, Bênis a família Montano, Bênis a família Lors, Bênis Petica, Bênis Lubin, Nos irmãos Emmanuel, quer filhos, que você vê uma voz extraordinária para nós. Dizemos-nos por nós. Que a senhora é a nossa família. Nos olhos, quando nós conhecemos, quando é amor, quando é amor. Nos olhos, quando é amor, quando é amor, quando é amor, quando é amor. Nos olhos, Lorsque c'est hên Pour nous comprens c'est hên Lorsque c'est l'amour Pour nous comprens c'est l'amour Béni nos frères et nos sœurs Qui branchez-la avec nous Love them so much Et me doux merci Pour ma fille Jorana Foustin Et qui A pensé En blessure Et me doux merci Pour ce Natacha d'un père Ce Marie-Hélène Leblanc-Pierre Ce Sheila Haltier-Alexandre Ce Daffly-Genti Ce Nancy Casimir Et notre ami Taylor King Évangéliste Rousse Ce Magali Saint-Ville Ce Magali Jousselin Ce Midline Constantin Ce Léguicha Ce Carole Paul Ce Fallon Cotty Ce Patricia Giraudier Ce Ketlan Oscar Ce Philomène Tyrenne Ce Philomène Ditton Ce Jojet Valkour Ce Gilinda Ce Linda Valkour Jacqueline Cipière Ma Fille Sonellande Zazou Que Bénédiction Entre La Kaeli Et nous Dio Merci Pour notre Bien-Aimé Michel Zamor Faire non connaître Que Prielle Exaucée Seulement Elle n'emboîte Melle Utilisez La Froid Quelle va Jouenne Toutes Délivreuses Qui t'apprêtent Depuis longtemps Selon ça Qu'on t'a révélé Nous hier Au Peuple De Dieu Deux messieurs Pour ce Fabiola Zamor Aussi bien Ce Missile Berthollos Adiaf Miskenlof Benenda De Lucienne Petika Bastien Petika Babou Petika Babra Petika Et Junior Petika Hosanna Moussa Lorsque Noël Sonata Chava Jambliel C'est avec Hosanna Sark Delivreuse Guérison Que l'app Chaché Delivrance Que l'app Chaché Victoire Que l'app Chaché Ma fille Jina Belange Estilin Vraiment Paré Mouna Koum M'exprime Koum L'amour Koum Gen Koum Pouli Et Tout Petit Li Tout Famili Patrick Estilin Loujina Et Contre Loi Estilin Et Nous Dio Merci Pour Sœur Evelyne Dynastie Sœur Mariange Dynastie Mes Ange Bien Aimé Notre Sœur Sophia Aurélien Pasteur Duguay Et Sophia Duguay Aussi Bien Nous Prions Saint Père Mouna Koum Pour Faire Conner Sœur Nansi Casimir Sœur Yvette Casimir Sœur Gisleine Casimir Sœur Yannick Casimir Pour Mouna Que Noun Rémi Yasmine Wanda François Et Tout Nous Prions Si Bien Sœur 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 Père Pour Pasteur Jean Joseph Sœur Milan Jean Katjana Jean Fruitsa Et Sarah Noun Conte Sœur 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 Madouché Sœur 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 Michel Zamor Sœur 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 Samenta Daphna Sœur Lida Noel Sœur Tita Sœur Kitli Mourasi Abigail Batelmi Fren 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 Toun Nwell Jeff Pierre Louis Tania Katia Virgil Lukens Peterson Pechina Chisna Mour Sœur 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 Juri Alexandre Mour Sœur 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 Margarita Belange Sœur O Senhor, que você vai dar uma delivção especial. E eu quero agradecer muito. Nós vamos pedir o Senhor Pai para o Samedi Reflexion. Vamos colocar o Senhor Pai novamente para fazer a nossa necessidade. Para que o Samedi Reflexion tenha um lugar para o BAC, na Radio Puissance. E eu quero agradecer muito muito para o Senhor da Lina Regis, que vem a passar o Senhor Chantal Briar, o Senhor Maria Cacéus, a Martina Milien, a Martina Batelmi, a nosso frio Legitim, a Samuel, a nossa sœur Jonas, e nós vamos pedir o Senhor Pairo, a Evangelista, o Felipe Mondesir, o Inspector Toto, a nossa fria Sonny Mama, a família Calonge, a família Calonge, a família Debross, a Rony Debross, a Ivan Debross, a Esther Carlin, nós vamos pedir o Senhor King, o Senhor Junior, e nós vamos pedir o Senhor Pairo, o Senhor Chesnel, o Senhor Prévilão Dupré, o Senhor Pairo Stéphano Fecu, o Senhor Pairo, o Senhor Extraordinaire, que a família capaz de fazer a graça e a benedição, o Senhor Gatlamour, o Senhor Amoratis, o Senhor Maria Jean-Édouard, o Senhor Gatam Ingréd, o Senhor José Davis Biron, Ingrid Davis, nós vamos pedir a declaração, o Senhor Tefé, e o Senhor Pairo, de que a gente faz a míssão, a l'abdique, ele vai fazer a kille, para entrar, para a caminho da Radiopuissance, que a amor, que a a Passortina, o Senhor Pairo, Tiste de Estéphano, o Senhor Mave, o Senhor Marisa Viteriti, o Senhor Edoanje, E é verdade, mas não é que sempre a vida. Rádio Puissão, porque tem uma benedicção ratada. Emmanuel Dominique, Stéphanie Abelard Dominique, Mikaela Dominique, se sólmente a gente com a puissão, que ganha Rádio Puissão, seu marido Etienne Benoit, vai continuar com a força para nós mesmos, seus pés. Seu Cassandra, seu Martin Milien, Claude Milien, evangelista Philippe, encore uma vez, e Madame Nhi, Bichop Milo Octolene, seu Irma Octolene, seu Gina D'Atika, seu Fabiola Zamor, notre frère Harry Faustin, um bem-aimado extraordinário, Madame Nhi-Claudi e Petite Lio Mia Steven Faustin vai jogar uma graça especial em esta sazão de amor. Nós nos damos agradecer já, e que benedicção, reposar na vida, não, seu marido Meumé, Belta Michel, e nosso bem-aimado Atilus, seu Odete Jean, seu Nsi Vilva, Mario Vilva, El Si Vilva, que traverse ses pensées, nos cognos lá, e nos cois que o Béni, non, en vertu de nos méritos personnels, nos te prions, Saint-Père, seu nome de Jésus-Christ, a Lui revienne l'honneur, la gloire, la Tute-Puissance, seu Marimaud Edmond, seu Miriam Bojula, Encore une fois, seu Ketlan Oscar, nos mettei força, para proteger, toda equipe lá, que é desplacida, e Haiti, se missionou, se trabalhou para nós, para nós priamos, para um bom retorno, em toda a segurança, no nome de Jésus, do Nazareth, a Haiti, na mão, Seigneur, a Haiti, na mão, a Haiti, na mão, que nós placemos 3 meses, de consécration, especial, para nós priamos, para o país de Haiti, jusqu'au 15 juillet, e toda fraga, que o Seigneur, vai mette a boca, e toda, o Seigneur, é conça, que nós priamos, para o Senhor, Pierre, em nome, no nome de Jésus, e mesmo que vive e que reine, ao siècle des siècles, amém, Nosso Péu, que o nome seja santificado e que o reino vem, que a vontade seja feita sobre a terra como o céu. Dona-nos hoje, nosso Péu quotidiano, que pardonne-nos nos pecados, como também nos pardonnamos a os que nos ofensam. Nosso Péu, que nos dupontamos em tentação, meu Senhor, delivre-nos do maligno, car se a te pertinente, o reino, a puissance, a glória, a honneur, ao século de século. Amen. Benediksyon spésyal apanou tout, premier joua l'apontijan difícil pou kapte ou. Men an verite, mta remen ou pon moun ko panse k pa gan yon bon an li, pou pren, pou a fan ou examen spésyal pou jwen sa ki bon an li, an don gen bagay ki bon. Pou nou suspende, chache sak pa bon an moun, men pou nou aprenne dekouvri trezon sak yon do chak gen moun. Gen defoa nou rate trezon la, paske nou pat kon titan, pou nou chache jwen tout sak yon an moun. Se la ke nou wete, benediksyon bon dieu pou nou tout, nou toujou mende o, an yon titan an plus, pou nou remencie bon dieu. Bah se mou an avril la, toujou pou tout moun ki contribuye nan travay la, nan radiopuissans ki investi sak yon poséde nan radiopuissans. Se Delicienne Petika, se Evelyn Dynastie, se Ketli Deséodotruche, se Betty Joseph, se Gina Bélange Estilen, se Marimaud Edmond, se Junika François, se Moussita Pépé, se Ketli Morancy. Tout sa moun, sa se moun ki contribuye nan travay la. Se Magali Jocelyn, Marlissa, Marlissa Nji Bélab, Renandi Bélab, Gracie Bélab, Se Evelyn Dynastie, se Mariange Dynastie, Bélab, Se Elie Richard, Se Marie-José Lévis Biron, Se Eulène Pierre, Se Joumen Cephis, Se Dafli Gentil Jelin, Se Nelanda Ozye, Se Sheila Altie Aleksandre, Se Anj Michel Leveyé, Se Olgine Petitom, Se Se Temen Montelas, Se Ketlan Oskar, Pou Ki Sa, Darèm Mou Repon Mou Kisyon Sa, Pou Ki Sa, Se Fi Selman Mou Wek La, Pagen Yon Gason, Se Fi Selman Kila, Nan Lis Moun Ki E De Radio Pisans, Pagen Non Yon Gason, Darèm Mou Mou Mèm Repon D'Kisyon Sa, Pou Mou Mou D'Avril, E As Kwe A Nouveur, Nan Juen Nako, Nan Nuen Dipam, Que Bon Dieu Béninon, Se Ginette Harry, Bon Dieu Averro, Bon Dieu Béninon, Apil, Group of Children of God, Bon Dieu Avek Noun, Nafait un bon travail, Se Ginette, Bon Dieu Béninon, Bon Dieu Gampil, Plans pour vous, Plans de bonheur, Plans de bonheur, Se Ginette Harry, Bon Dieu Averro, Bon Dieu Béninon, Encore une fois, Se La Kwe A Nour Ete, E Noun Saluer Présence, Cha Kwe A Noun, Kwe A Noun, E Noun Saluer Paster Guy Henry, Bon Dieu Averro, E Bon Dieu Béninon, Se La Kwe A Nour Ete, E Pabli, Plutant, Naptenu A Nouveur, Nan Premier, Jou, De Se Zondamon, Di Pab Fasile, Bagar Eko Pat Kone Fè, Depuis Deux Annes, L'Ap Difficile, Pou Kwe A Noun Jou Fèl, Mè O Fura A Mesure, Wap Prend Fos, Pou Kapab Planter L'Amou, Mèm L'Ete Réad, Arrosil, Mette Angra, Pask Ke Il Fou Kwe Planter L'Amou, Pa Kado, Mouri Avek, Panye L'Amou Sa, Ke Bon Dieu Plasé Na Rou Mèm, Youdre Mélot, La Krenne Né Pa De L'Amour, L'Amour Parfait Bani La Krenne, Merci A Tout Monde, Kite Bamb, Vraiment De Texte D'Amour, Et Vraiment Sa Réjoui Kèm, Et L'Entrée Directe Ma Na Fou Kèm, Et Bon Dieu Béni Nou Apil, C'est Patricia Giraudier, Bon Dieu Béni Noun, Une fillette de 16 ans, Ke Elman Reime Radio Puissance D'Umanye Extraordinaire, Pou Kisa, Se Fii Seuleman Ki Investi Na Radio Puissance, M'da Reime, M'jouen Répons Sa, Prochène Foua, Lundi, Asko A Mem, M'da Reime, Kotex Mouin, Messenger Mouin, Ban Mouin, Pou Kisa, Se Da Fli, Ban Mou Kisa, Or, Kadeon, Kadeon Mou D'Amour, Ke Nou Recevoua La, Sous Vara Extraordinaire, Je T'aime Très Fort, Mon Bien Aime, Pasteur Kalonge, Koman, Pou Mpa Vive, Apre M Fini Jouen, Mem Si Mte Malade, N'Getan Geri, Se Da Fli, Bon Dieu Béni Noun, Apil, 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 Apil Love, So Misil, Bon Dieu Béni Noun, C'est Avec Joie, Et, N'Apre Rotree Plus Tard, A 9h, N'Apre Géni Plus Tant, Bon Dieu Béni Noun, Mouin Ménon, Apil, 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 Fet Person Mal, So Mta Fon Mal, Kone Sro Accident, Dim Sa, Map Mando Pardon, Map Mando Pardon, Paske, M'Pav Le Blesse Personne, Map Mando Hurte Anyone, God Bless You, I Love You, But Jesus Love You More, Amen, Allo Daphna, Darius, Bon Dieu Béni Noun, Merci, God Bless You, Ma Fille Johanna, God Bless You, I Love You, God Bless You, Bye Bye, Oh, Il faut que l'avion décolle, J'ai Johanna, J'ai Johanna, Pton Placina Avion, Bonne attention s'il vous plaît, Puissance Airline annonce le départ de son vol 522, à destination du Paradis Céleste, Nous vous prions de consulter au préalable, Galax 7 vers 722, pour un vol accueillir, Endancement immédiat, Porte numéro 1. Vous connaissez, avant que l'Aline Abdoussa, son révélation, Bon Dieu, Fekba Mwela à la seconde, et plus tard, nous allons parler plus de l'idée, pour commencer à mémoun, ou continuer à mémoun, ou à venir à mémoun, ou à venir à mémoun, ou à tâche fortement au bien, et sa ki mal la, ou à venir à trouver mal à lèze, dans la mémoun. Donc, remè tout moun, que bon Dieu bénéon, Love you on, Bye Bye, Frère Foucet, bon Dieu bénéon, que bon Dieu gardéon, que bon Dieu protéjéon, Merci bien, Bye Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada